Atenção criança de Curitiba Chegando pra você brincar e sorrir Com o patadinho e comigo Opa, papá Domingo de alegria Domingo dia 15 de maio, 11 e às 17 horas Teatro Positivo Informações e vendas pelo Disque Ingressos Telefone 3315 0808 Compre online no disqueingressos.com.br Apoio, rende massa Aqui no seu lugar